É impressionante o toque de sofisticação que um tapete pode trazer para o ambiente. Companhia do Tapete comemorando 10 anos agora em 2012 e sempre com grandes promoções, grandes ofertas. E olha, super serviço exclusivo também. Eles podem pegar algumas peças e levar até a sua casa para que você escolha com tranquilidade, certo Carlos? Perfeito, porque são mais de 15 mil metros quadrados em ofertas na Companhia do Tapete, Carina. Maravilha, sempre com lançamentos também exclusivos. Isso, mas vou mostrar um bem legal, olha só. Aqui em mim tem esse que é o Patchwork e tem o outro que é o desenho de Albson, Carina. Maravilhoso. Muito bacana. Lançamento já com 20% de desconto. Esses tapetes são da onde? Índia. Na Índia? Com 20% de desconto. Agora Chegue, que é o carro-chefe também da Companhia do Tapete. Exatamente, é qualquer um, esse é o tapete que mais a gente vende, a partir de R$149,00 no metro. Tem várias cores, agora está pegando ali, olha só. Também fazemos ele sob medida. Sob medida, maravilha. Pode vir e trazer o desenho redondo, quadrado, Companhia do Tapete faz de acordo com cada projeto. Muito bom, são quatro endereços e essa loja aqui na Avenida das Torres, 2509, o telefone? 378-9929.